Bom dia, segundo ano, vamos lá, hoje 16 de setembro, quinta-feira, aula de matemática e ciências. Abram aí o módulo 3, na página 156, página 156. Continuando na aula de ontem, né, de quarta-feira, a tia passou o Mais Atividades, não foi? Nós iniciamos o Mais Atividades, então vocês hoje vamos dar continuidade na página 156 e 158. Gente, o Mais Atividade é atividade que tem todos os conteúdos que foram vistos no módulo, no conteúdo de matemática. Então vai fazendo atividade sobre cada conteúdo e aí você vai saber realizar, né? Porque a atividade é do conteúdo que vocês já viram, que a tia já explicou. Nós temos aqui três desafios, o desafio 7, 8, 9. E na outra página nós temos para você completar o esquema e outro desafio. E a questão 12ª é efetuar os cálculos no caderno e ligar aqueles com os resultados iguais. Na sétima questão diz o seguinte, na sala de aula em que Davi estuda, há cinco fileiras com cinco carteiras, cada uma. Quantas carteiras há nessa sala? Ele quer saber o total de carteiras que há na sala. Para isso, esse desafio é um desafio de multiplicar, uma multiplicação. Para ele poder saber, ele vai ter que pegar o total de fileiras e multiplicar pelo total de cadeiras que há em cada fileira. Então você vai colocar cinco vezes, cinco é o total de fileiras, vezes cinco que é o total de carteiras em cada fileira. Que vai dar quanto? Vinte e cinco. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Aí, quantas carteiras há nessa sala de aula? Você vai escrever a resposta agora desse desafio. Nessa sala de aula há vinte e cinco carteiras. No desafio oito, Anderson comprou cinco quilogramas de maçãs, cujo preço do quilograma é sete reais. Quantos reais ele gastou nesses cinco quilogramas? Já está dizendo. Outra multiplicação. Se ele comprou cinco quilos de maçãs e cada quilo custa sete reais, você vai pegar os cinco, que é o total das maçãs, dos quilos de maçãs, multiplicar pelo sete, que é o total, que é o valor que se paga em um quilo de maçã. Que vai dar trinta e cinco. Quantos reais ele gastou ao todo? Anderson gastou ao todo? Trinta e cinco reais. Aí, você vai fazer a questão nove, dez, onze. E a questão doze, você vai copiar todas essas continhas no caderno, vai resolver no caderno e depois vai descobrir o resultado. Quando você descobrir, você vai ligar os resultados que são iguais. Certo? Agora, vamos para a nossa aula de ciências. Com o mesmo módulo, você abra na página 197. Vamos estudar da página 197 até a página 202. Pronto, cidadania no dia a dia. Economia de água. Economia de água. O chuveiro. Assim, você economiza água. Na hora que você for lavar as mãos, molha as mãos, fecha a torneira. Passe o sabonete nas mãos ou sabão. Abra a torneira, tira o sabão todo. Isso é uma forma também de economizar a água. Outra maneira, vai escovar os dentes. Coloca a pasta no dente ou na escova, abre a torneira. Molha um pouquinho, fecha a torneira. Escova os dentes, escova, 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 escova com a torneira fechada. Quando terminar de escovar, abre a torneira e enxágua a boca. Outra maneira, né, de economizar a água. É um grave problema da escassez de água no vale de Jiquiriçá. Manchetes como essas estão se tornando cada vez mais frequentes nos noticiários. O que podemos fazer para ajudar a diminuir a escassez de água no planeta? Vimos que para manter a higiene do corpo, dos alimentos e do ambiente, são atitudes que contribuem para a nossa saúde e que devem fazer parte do nosso cotidiano. A maior parte das ações relacionadas à higiene envolve o uso de água limpa e tratada. No entanto, a água é um recurso natural que vem da natureza. que pode se tornar indisponível, que pode acabar. Dessa forma, devemos utilizar de forma consciente, ou seja, sem desperdiçar. Veja aí algumas dicas. Lavar as mãos, escovar os dentes ou tomar banho. Manter a torneira ou registro fechado, enquanto ensabou as mãos, escova os dentes e ensabou o corpo, que eu acabei de falar no início da aula. Outra dica, ao enxaguar as mãos, a boca ou o corpo, faça isso de forma bem rápida, mantendo a torneira ou registro aberto somente no tempo suficiente que retira a espuma. Entenderam? Então, é isso que vocês têm que fazer. Vamos lá para a página 198 e até a 202. Ao lavar os alimentos, o que é que você deve fazer? As folhas das plantas devem ser lavadas com água corrente. Para economizar água, nesse caso, devemos deixar a torneira parcialmente aberta, mantendo o fluxo pequeno de água. A torneira deve permanecer parcialmente aberta somente no tempo necessário para lavar as frutas e verduras. As folhas, né? As folhas das verduras. Frutas e legumes devem ser lavados com uma ducha para diminuir o tempo em que a torneira fica aberta. O uso moderado da água para a higiene é um ato de consciência e respeito ao com o ambiente. Se todas as pessoas agirem dessa forma, estaremos contribuindo para que não falte água no nosso planeta, no futuro, né? Os filhos dos nossos filhos, que não faltem água. Aí temos aqui o item A e o item B. No item A diz assim, você utiliza a água para a higiene de forma consciente? Quais os cuidados que você põe em prática diariamente? Gente, essa questão você vai copiar e responder no caderno. Faça um cartaz em uma folha de papel sulfite. Você vai fazer esse trabalho sim, viu? Pegue uma folha de papel sulfite, é uma folha de ofício branca. E você vai fazer um cartaz sobre o uso consciente da água para a higiene. Apresente seu cartaz para um colega e exponha na sala de aula. Na aula de hoje, do dia 16, nós vamos fazer esse trabalho. Para nós apresentarmos na próxima quinta-feira, que é no dia 23. Então, cada um traga o seu cartaz feito na folha de sulfite. E aqui nós vamos apresentar para todos os colegas. E temos mais um item. Quantas horas você costuma dormir diariamente? É outra questão que você vai copiar no caderno e vai responder. Essa perguntinha aqui nós vamos estar fazendo com os alunos que estão vindo e eles vão estar respondendo oralmente. Dormir. Você dorme na hora certa? Você dorme a quantidade de horas que tem que dormir? O corpo da gente, pessoal, ele precisa de descanso. Então, o ser humano, ele tem que dormir pelo menos 8 ou 9 horas por dia. Que é para ele acordar bem, acordar disposto, acordar cheio de energia. Dormir bem ajuda a manter o corpo saudável e a recuperar energia suficiente para realizar as atividades que a gente faz durante o dia, no nosso cotidiano. Além disso, quando dormimos bem, melhoramos nosso humor, nossa disposição e a atenção, favorecendo ao raciocínio e ao aprendizado. Aquela criança que dorme bem, quando ela vem para o colégio, ela está bem, ela está disposta, ela consegue aprender, ela consegue memorizar as coisas, ela consegue ter raciocínio, raciocinar as coisas direitinho. Por quê? Porque ela teve uma boa noite de sono, ela dormiu bem. Então, ela acorda disposta. O corpo dela já repôs todas as energias. Entendeu? Segundo os estudos, pessoas que não têm horas suficientes de sono, têm dificuldade para se concentrar em aprender. Então, aquelas crianças, aquelas pessoas, não só crianças, jovens, adultos, que não tem, não dormem aquelas horas direito, no dia seguinte ele está indisposto, ele está cansado. Ele está, ele não consegue raciocinar bem, não consegue aprender as coisas direitinho. Então, ele tem essa dificuldade para aprender, por causa de não ter dormido direito as horas que tem que dormir. A quantidade de horas de sono recomendada varia de acordo com a faixa etária. Veja aí o gráfico. Crianças de 0 a 3 anos, ela tem de 0 a 3 meses, que é os bebezinhos, ele tem que dormir 14 a 17 horas por dia. Por isso que as crianças dormem muito, né? Os bebês. Crianças de 4 meses e 11 meses, ele tem que dormir de 12 a 15 horas. Crianças de 1 ano a 2 anos, tem que dormir 11 horas a 14 horas por dia. Crianças de 3 e 5 anos, ela tem que dormir 10 horas a 13 horas. Então, tem que dormir muitas horas, viu? Crianças que tem 6 anos a 13 anos, que é a idade de vocês, vocês tem 7, tem 8, né? Vocês tem que dormir durante o dia 9 horas. Então, você dormindo 9 horas a 11 horas por dia. Então, você tem que dormir que horas da noite? Tem que dormir 9 horas. 9, aí 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você se acorda 6 horas. Então, você dormiu 9 horas. Quando chegar do colégio, aí dorme mais umas 2 horas de tarde. Então, aí faz 11 horas por dia. Então, esse é o total de horas que você tem que dormir. Se você seguir essa regra direitinho, você vai conseguir acordar disposto, acordar com energia. Criança, adolescente de 14, 17 anos, ele tem que dormir de 8 a 10 horas. Adultos de 18 a 25 anos tem que dormir de 7 a 9 horas por dia. Pessoas de 26 anos a 64 anos tem que dormir 7 a 9 horas por dia. Eu tenho que dormir 7 horas a 9 horas por dia. Então, eu tenho que dormir o quê? Eu tenho que dormir também 9 horas da noite. Que é pra mim poder ter dormido 9 horas por dia. E pessoas que têm acima de 60 anos, que é o vovô de vocês, que tem 65, acima de 65, ele tem que dormir de 7 a 8 horas. Entenderam? Após observar o gráfico, você acha que a quantidade de horas que você dorme diariamente está adequada? Por quê? Você acha, da sua idade aí, de acordo com o gráfico, você dorme esse horário? Você acha que você dorme essa quantidade de horas que você tem que dormir? Agora, vamos falar de lazer. Em alguns momentos do dia, é importante realizarmos atividades que nos dão prazer. Isso é chamado de lazer. Geralmente, o lazer é realizado após as tarefas do nosso dia. Como estudar e arrumar o quarto é a atividade de vocês. Arrumar a cama, encher uma garrafa, é a atividade de vocês. E a hora do lazer de vocês? É a hora que vocês... Na hora do lazer, é a hora que vocês relaxam, que vocês proporcionam o bem-estar para o corpo e para a mente. Lendo um livro, assistindo um filme, ouvindo música, brincando com os amigos. Dançar também é lazer. Jogar, ficar com a família e passear. São algumas atividades que podem ser consideradas lazer. Então, se você faz todas essas atividades ou algumas delas, é nesse momento que você está tendo o seu momento de lazer. Onde você está relaxado, onde você está com a sua mente tranquila. Tudo de bom. Aí temos a página 200 e a página 201, que é uma experiência. Limpeza da mão. Peça a um colega que com a colher colete... Peça a um colega que com a colher colete um pouco de tinta guache e despeje na palma da mão. De uma das suas mãos. Feche bem os olhos e movimente as mãos como se estivesse lavando. Quando achar que todas as partes foram enfergadas, abra os olhos e observe bem todas as partes da mão. Agora, realiza as instruções de higiene simples que seguem e removam a tinta guache da mão. Então, os alunos que estão vindo para a aula, nós vamos fazer essa atividade aqui. Certo? E na página 202, você vai realizar a atividade onde tem a questão 1 e a questão 2. E aqui nós encerramos nossa aula de ciências e até amanhã, sexta-feira. E aqui nós vamos fazer essa atividade. Tchau. Tchau.